Olá, muito boa noite e viemos trazendo informações aqui na sua Lagoa TV sobre o esporte, né? Começando aí falando do Internacional, é a ida de Guilherme Pato ao Cuiabá Futebol Clube, né? Guilherme Pato era um dos meninos aí que vinha recebendo oportunidade no início desse campeonato 2021 e após retornar de empréstimo da Ponte Preta, o atacante demonstrava que teria boas chances no time profissional nessa atual temporada, né? Entretanto, foi avaliado pela direção do Inter que o jogador não receberia tantas oportunidades ao longo da temporada Com isso, o Cuiabá, clube que jogará pela primeira vez em sua história, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro demonstrou interesse no empréstimo do jovem, o clube Mato Grossense, e já havia manifestado o desejo de contar com o atleta em outra oportunidade, né? Então vamos ver aí o desfecho dessa história mais pra frente e o que vai acontecer Guilherme Pato, inclusive, que estava agradando aí a torcida colorada, né? Mas, infelizmente, é um jogador que não está nos planos aí da direção colorada e quem sabe aí do novo técnico do Internacional Miguel Anjos Gamires, né? Também falando do Grêmio, o Grêmio, após o resultado aí elástico ontem, né? O Renato disse que não se pode brincar aí O Grêmio que ganhou ontem aí, praticamente garantiu a vaga, né? Na próxima fase da Copa Libertadores 2021 e na pré-Libertadores, né? A goleada em cima do modesto time peruano, Aicúcio Deixou os times tricolores, deixou o time tricolor aí com o placar folgado para o jogo de volta Mesmo sendo na altitude do Equador, né? O Grêmio que ganhou ontem pelo placar muito grande aí De um time que era estreante aí na pré-Libertadores da Copa Libertadores da América Também falando do Lagoa Futsal, o Lagoa Futsal segue os seus treinamentos E ainda trazendo novidades, a gente está buscando mais coisas sobre a unificação aí da Liga Gaúcha Com a Federação Gaúcha de Futebol aí para vocês Beleza? Um grande abraço a todos Curta, compartilhe, Lagoa TV sempre com você